Música Muito boa noite galera do canal Fiorino Speed Express Tudo bem com vocês? Marcelo por aqui Hoje estou resolvendo fazer esse vídeo à noite Porque eu vou mostrar a luz de LED e o foral de milha que eu coloquei a mais A respeito da iluminação, eu gostei da iluminação, ilumina bem Por mais que eu tenha esse filme no para-brisa dianteiro Está iluminando super bem Então eu vou mostrar para vocês aí, até a luz de LED que eu fiz um vídeo recentemente Como eu estou mostrando aqui por dentro do carro Essa aqui é a luz do salão Meio, fica só um vigia ligado E a iluminação Quem tem Fiorino ou no Vivace sabe do que eu estou falando E aqui foi uma mais também que eu coloquei Para iluminar bem mais a noite Para você enxergar bem dentro da Fiorino mesmo Juntando com essa do salão Fica bem iluminado Está vendo? Vou sair daqui para mostrar Meio iluminado Aqui está apagado Estão todas as luzes apagadas Então eu vou adicionar aos poucos Estão vendo aqui A lanterna E as luzes de LED Que foram colocadas Então pessoal, aqui está com O farol ligado E a luz de LED Não sei se dá para ter uma noção Mas olha A iluminação A distância que pega Mesmo que eu falei Eu tenho Um subfilme Dianteiro Mas mesmo assim Ilumina super bem E aqui Eu estou mostrando como que ficou A iluminação Só da lanterna E a luz de LED acesa Está vendo? Com o contraste que dá Fica azul Fica muito bonito Agora aqui eu vou ligar o farol E a luz E o LED Tá? E aqui Os farol de milhas Aceso E todas as luzes acesas E aí eu mostro E aí eu mostro mais uma vez Lá para vocês Como que ficou Aqui estão todas acesas Vai dar esse raio de luz Para o lugar que está apertado Então vou abaixar agora Aqui mais uma vez Só com a lanterna O LED do lado E os farol de milhas Só a lanterna E o LED aceso Meu carrinho de serviço Carrinho de todas as horas E agora eu vou mostrar para vocês A parte de trás Como que foi mudada também Aqui atrás O pessoal costuma Na Fiorino vem O original dela Só esta E esta acesa Aí eu pedi para o eletricista Colocar um soquete a mais E ligar esta E ligar esta Então a minha Fiorino Fica assim Os quatro acesos Certo? Arré O pessoal que já conhece Minha Fiorino aqui No baú Eu instalei Esta de LED também Para iluminar mais O baú Fica esta luz também Certo? Então esta São algumas Coisinhas a mais Que eu coloquei na Fiorino De iluminação E de melhoria Para Para a Fiorino E para o meu serviço também Que as vezes eu chego tarde Então já ajuda bastante Baú Está limpo Quer colocar Iluminação na Fiorino Falou de milha LED Vocês podem ter uma noção Com a Fiorino aqui E aí pessoal Eu também esqueci de Mostrar para vocês As três Maria Também coloquei Três Maria Vendo LED Fitinha de LED O farol De milha Com neblina Original E o que eu instalei O que eu pedi Para o eletricista Instalar Então esta A frente da Fiorino Com os LED E com o farol De milha Beleza Então se gostou Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Muito obrigado Pela atenção So